Estúdio Princesa do Som, faz mais um e toca assim, toca o Alice to 2002, sequência mágica e reggae music. Vocês não sabem a força que tem, precisa da luz pra poder se guiar. A luz tá na porta dizendo que vem, se tá tão forte é só se ligar. Sequência eletrizante, DJ Wallace to 2002, só toca aqui, toca a voz jamaica. Na linha faz a diferença, faz a mente do regueiro, faz o clima virar jamaica. Se liga, liga no clima, vocês não sabem a força que tem, precisa da luz pra poder se guiar. Aí vai super especial ao grande DJ Valdavis Cosmos. Se liga, liga no clima, vocês não sabem a força que tem, precisa da luz pra poder se guiar. Está tão distante do seu habitar. Luz, da luz, da luz, da luz. Precisamos beber da água, da fonte, da luz. Precisamos clamar com o Espírito da vida, Jesus. Precisamos encontrar com o Espírito de Deus, Pai. Vamos encontrar com a paz. Vamos encontrar com a paz. DJ Wallace to 2002, segundo o Espírito de Deus. Dentro da luz, você vai habitar. Dentro da luz, você vai se encontrar. Vocês não sabem a força que tem, precisa da luz pra poder se guiar. A luz está na porta, dizendo que vem, se tá tão forte é só se ligar. Na luz, na luz, na luz, na luz. O homem anda cansado à procura de alguém, reflita consciente, não olhe pra trás. O mundo, o homem ameaça também, está tão distante do seu habitar. A luz, na luz, na luz. Precisamos beber da água, da fonte, da luz. Precisamos clamar com o Espírito da vida, Jesus. Precisamos encontrar com o Espírito de Deus, Pai. Vamos encontrar com a paz.